Bom, espaço para até duas intervenções da plateia. Temos uma ali, tem mais alguma? Chega no microfone. É, Gabriel Konzin, da EPE. A minha pergunta é direcionada para o Luiz Fernando. Você comentou sobre geração distribuída. Eu gostaria de saber quais foram as contribuições da PINI para essa última consulta pública da ANEL, que discutia a ampliação do conceito de net metering para unidades geradoras acima de 1 megawatt. Mais alguma questão para a mesa? Então podemos responder. A PINI, ela fez algumas contribuições na questão da geração distribuída e continua fazendo. Uma delas é a alteração do preço, da forma de calcular o VR. Essa questão não foi feita na audiência pública, mas nós estamos terminando um trabalho no qual você tenha um VR para a geração distribuída por fonte. Porque se você tiver um VR na forma que está sendo hoje, a probabilidade de você contratar geração distribuída dentro dos 10% da carga que a distribuidora pode contribuir, ela é muito baixa. E você vai limitar, basicamente, talvez a fonte eólica. Então a nossa contribuição é que a gente tenha dentro da geração distribuída um cálculo por fonte. Considerando os últimos 5 anos também, que hoje é só o último ano, mas considerando os leilões realizados nos últimos 5 anos. Quanto ao net metering para as fontes acima de 1 megawatt, a PINI, ela não forneceu contribuições nesse sentido. Bom, portanto, agradecemos aos participantes desta mesa e os convidamos a ocupar esses lugares na plateia para a continuidade das apresentações. e os convidamos a ocupação do olarak. E, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá... Obrigado.